Ah é, o Brecht tá... Pô, eu não tô olhando pra câmera, né? Eu sou o único que não tô olhando pra câmera que... Achei que era outro lugar. Tu tá só observando, né, Maestro? Olha lá. Pastrana! Pastrana! Salve, Focão! Vai jogar? Bora! Então eu vou recriar, né? Mano, o BT roubou o meu estilo de colocar a touca. Eu coloquei a touca antes que ele. Ele foi e colocou a touca também, mano. Esse cara é que é foda, mano. Puta merda, velho. Cria outro aí, Gal! Tô criando. É, jogador caro não olha pra foto. Eu não olhei pra foto porque eu confundi a câmera mesmo. Vocês acham que eu vou meter essa, pô? Mandei a senha aí, ó. Nossa! Tá nem encontrando. Ainda não hospedou, tá aí. Às vezes é difícil achar servidor no Golf Friends. Como é que foi o treino, Pocão? Treino livre, né? Treino livre. Cara, foi doido, né? Porque a Mercedes tava super bem, cara. O Hamilton tava brigando até ali. Não sei se ia chegar, mas tava até brigando por pole, cara. Só que aí o Hamilton no Q3 errou, bateu. Depois teve bandeira vermelha, o Russell errou, bateu. Temer, as duas Mercedes erraram e bateram. Ô, Gal, você tem que vetar uma... Desculpa, ô, Apocão. Tem que vetar umas 100 novas aí, Gal. Tá impulsivo, os caras descobrem todas, mano. Ué, você não conseguiu entrar, nem você, nem uma boca? Eu tô entrando. Não, já... Eu digitar o bagulho já era, mano. Mas deu ver se tá. Mas você tá digitando, mostrando? Não. Tô sem, tô sem, então. Ó, já criou e já tem essa senha aí, ó. Verstappen primeiro, Leclerc segundo. Mas é treino livre, né? Não, não. É qualificatório, pô. Porque essa semana é sprint race. Então o qualificatório é sexta. É verdade, velho. Ah, a senha é tela. Tela. Cara, ô, Tigrão, eu botei... Eu botei mais um tempo e eu acho que a gente tinha aqui de novo aquela que era muito sinistra, velho. Que era meio randômico. Não, tira floresta, mano. Não, não, não. Eu ainda não escolhi. Eu tô falando aquele... Era o museu, não era? Museu. Museu, museu. Museu, museu. Foi insano, né? Gostei, gostei do museu também. Um, dois, tá aí, ó. Nossa, mas vai dar uma tiltada aí, mano. Museu é duro. Mano, esse museu, Apocão, ele é difícil. Ele tava no dia, pô. Nossa, velho. Qual que é o museu? Vamos ver se eu já tava. Você é aquele que tem um negócio meio mágico, velho. Tem as caixas, né? Ah, esse aí é fogo, cara. Esse aí é fogo. Mas eu acho que eu prefiro esse do que um... Teve um que eu joguei que, pelo amor de Deus, velho. Esse aqui eu vou tranquilo, mano. Eu tô precisando de estar bem tranquilo, saca? Não quero mais preocupação, não, velho. Cara, dá uma relaxada, né? Dá uma relaxada, velho. Quero fazer role in one, velho. Role in one! Eu fui em chover. Ah, já fiz meu role in one. Temos um novo líder! Caralho, deixa eu estudar esse movimento. Tem que subir aqui. Deixa eu ver. Tem que vir aqui. Eu acho que eu saquei qual é o rolê aqui. Pera aí. Eu acho que eu saquei. Mas você tá fazendo besteira, né? Ah, bigorna! Eu acho que eu saquei. Ai, tinha que ser mais forte, velho. Tinha que ser mais forte, aí eu ia conseguir, tá ligado? Já liberou? A Nike foi hoje, 10 da manhã, velho. Essa primeira coleção já esgotou, velho. Infelizmente, graças a Deus, né? Pera aí. Eu vou aqui. Eu gostei do pessoal que foi aqui. O rolê? O rolê, o rolê, o rolê, o rolê. O rolê, o rolê? O rolê? E o bigorna me copiou. Olha lá. O mito cria, a mula copia. Caramba, tá muito alto o nível do lobby, mano. Que isso, velho? Que isso, bigorna? Vai se ferrar, cara. O rolê, o rolê? Gal, vai te louco, mano. Tô com fome, velho. Tá faltando energia do meu golfe, velho. Mas nem precisa dar uma tacada, velho. Nem precisa dar uma tacada. Faltando foco, velho. Olha o apocão, olha o apocão. Nossa, bala, bala, bala. Olha, o viking apocão. Não tem problema, não tem problema. O meu negócio é não pegar o mais 14. E temos um novo líder. Caramba. Ah, tem o rolê. Caraca, por favor. Ah, eu fiz tudo certo, velho. Eu fiz tudo certo. Nossa, eu fiz o rolê certinho, velho. Eu merecia, velho. Eu merecia. Foi o NT. Nossa, olha o cartilho, velho. Foi o NT. Ainda fizemos abaixo, velho. Ainda fizemos abaixo. Cara, esse aqui dá pra fazer o rolê em um ano. Eu fiz, eu tive um NT, velho. É. Eu peguei a paradinha que dava o negócio, mas faltou força. Caralho, tá todo mundo abaixo, velho. Não tem. Esse lobby tá... Cara. Ah, vai se ferrar, cara. É, da outra vez eu fiz isso daqui. Esse mapa aqui tá louco, cara. Não vou, não vou. Não vou ficar vacilando aqui. Ah, já vacilei. Pera aí. Acabou com o meu gaulês enchendo o saco, gritando o rolê um ano também, velho. Ué, esse aqui não dava, né, Pocão? Ah, mas olha os caras, velho. Sei quem que chama essa galera aí, ó. Para é cinco, para é cinco. Relaxa, gente, tá suave. Beleza. Caramba, velho. Porra. Beleza, velho. Pô, galera. Mas tem que ser no... Cada um tem sua bolinha, né? Não precisa ficar batendo na dos outros. Porra, aí não é no máximo. Que drama do Portilho, mano, na moral, velho. Caramba, aí a gente... Tô só observando aqui, ó. Mas eu tô... Eu acho que eu tô com uma unha encravada, velho. O meu dedo pé tá meio inchado e tá doendo. É unha isso? Pode ser. Como é que eu sei o que é uma unha encravada? Unha encravada é uma encravada. Dói a cantola do pé, né? Ah, vai se ferrar quem tem que poner... Ai, mano. Ai, ai... Ai, eu alastrei, velho. Ai, ai, eu alastrei mais. Caramba, velho. Pode ser gota também, né? Gota é coisa de velho que bebe. Gota? Gota. Ah, mas já tá numa idade de se não ter gota, tem uns amigos que tem. Gota? Eu, inclusive, eu tô torcendo pros meus amigos terem, senão vai ser eu que vou ter. Não, não é na base, não. É em cima. É em cima. Tô falando que é na base, não. É em cima. Caramba, velho. O Lobo tá muito alto. Holy One! Eu vou esperar, eu vou esperar. Nossa, o Holy One. Nossa, mano. O Holy One... Ai, ai, ai... Caramba! Ô, Bigorna, dá um tapinho aqui, Bigorna. Beleza, garotinho. Olha o Viking, olha o Viking. Ele rodou, ela rodou, ela caiu. Caramba, o cara foi te ajudar e você foi, mano. Ele foi me ajudar? Ué, o cara foi te ajudar e você foi, mano. Ah, eu fiquei com medo que alguém me desse um tapão e eu fosse pra casa do chapéu, velho. O síndico, não é possível. O síndico bugou. O síndico tá jogando em off. O síndico tá jogando em off, você não tá entendendo, mano. Ele tá jogando em off direto, tem que tirar a senha dele, velho. O cara treinando aí. O Holy One, caralho! Foi o mesmo esquema que eu peguei, ó. Lembra o que eu te falei, Gal? Olha a farinha. Vamos lá, Pocão. O que nós ficamos do lado do outro? Você vai meio que na sua... Eu tomei empurrada. Bate em mim, amigo. Bate em mim, amigo. Eu peguei Holy One, outra nessa daí, sem saber o que eu fiz, velho. É o síndico, o síndico tá voando. Agora eu entendi, velho. Caralho, você fica batendo e voando e voa. É. E voa. Caraca, mas Holy One nessa é muito... É porque é... Albatross. É merecido, velho. O crack, mano, mereceu. Eu fiz um albatross. Eu fiz em duas, velho. O crack mandou, ele conseguiu, velho. Mano, eu botei na canteirinha e na hora daquela empurrada primeira, me empurrou até aqui, velho. Eu nem sabia que tinha albatross, velho. O que é albatross? É três abaixo do par. E temos um novo líder. Nossa, essa aqui é uma das mais difíceis que já existiu. Holy One! Holy One! Holy One! Parece. Dejei pra mim, dejei pra mim. Tá aí, hein? Tá aí, girando, girando. Cadê o... Caramba, o pessoal tá na dificuldade aí. O Tigrão tá meio no momento difícil. Nossa, eu repei, repei, repei. No momento que ele sobe pelo cantinho aí, tigrão. Você... Ó, nossa. Sorte que alguém travou ali pra você. Senão você ia voltar tudo. Eu coloquei mais tempo. Eu coloquei acho que 80 segundos e mais... Nossa. E coloquei até mais... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa daqui é mais 16. Se você ripar aí, é 16. Porque eu botei mais tempo e mais tacada pra galera conseguir fazer. Kika, tigrão. Kika, ó. Nossa, nossa. Olha lá o bonezinho. Olha lá o bonezinho. Olha lá o bonezinho. Olha como é que ele vai. Olha como é que ele vai. Cara, oito tacadas, mano. Mano, eu fiz em uma, velho. Pra quem duvidou, olha lá. Holy One! Holy One! Eu tava empatado com o Gal na passada, velho. Tá da aço, né, velho? Caramba, velho. Eu vou aqui, ó. Ai. Caramba. Tá bom, tá bom, parzinho. Foi pelo NT, né? Mas esse mapa aqui é advances, velho. Tem muitos elementos nesse mapa. Tem, tem. Tem o voo, tem a areia, tem a caixa, tem a água, tem muita coisa. Tem o mistério, né? Tá chegando o buraco que eu tilto, velho. Tá chegando, velho. Tá chegando ele, velho. Calcanhar de Aquiles, velho. Eu repenhei esse na passada. Caramba, velho. É aqui. Nossa, F. Esse é o calcanhar de Aquiles, velho. É, tem que ter um. Caramba, mano. Sério, aqui, nossa. Aqui vai vir mais 16, velho. Beleza, velho. Eu vou aqui, ó. Nossa. Eu não vou aqui, eu vou pra baixo lá, ó. Eu vou aqui, ó. Mano, como é esse aqui, ó? Eu venho de baixo e o vento me leva? É. Só que você não pode ir muito rápido. É, você tá longe. Você tem que ir rápido. Vai dar bom. Ai, quase. Tem que ter um embalhinho, né? Tem que ter um embalhinho. Caramba, peraí. Nossa, ele tá caro, velho. Aí, aí. Relaxa. Relaxa. Aê. Nossa, 10 tacadas. Beleza, crack. Caramba. Cuplo boogie. Eu fiz 10 tacadas, velho. Eu fiz 10 tacadas. Esse aqui me ripou hoje, velho. Beleza, portilho. Mano, se pá tem um rolo em um, se pá tem um rolo em um, se pá tem um rolo em um. O síndico, o síndico, o síndico vai tomar mais 14. Ele vai tomar mais 14. Mano, se pá tem um rolo em um, se pá tem um rolo em um. Ele lançou até o buraco 10, o síndico. Pisca, síndico. O síndico tomou mais 16. É mais 16. Caramba. É mais 16. É mais 16. Ai, alguém bateu em mim, velho. Caramba, peraí. Fazer um rolezinho aqui, ó. Ai. Nossa, esse tem um rolé da água que te volta tudo. Ai. 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 Sai daqui, síndico, seu horroroso. O Mareinha. O Mareinha. O Mareinha parando no lugar desse. É, velho. É duro, mas pelo menos eu não vou ficar... Ai. Nossa, mano. Caralho, sequência dura, velho. Nossa, mano. A galera tá sentindo. A galera tá sentindo. Nossa, e o síndico? Começou a bater errado. Nossa, mano. Ele ainda não vai. Ele não vai conseguir, ó. Ele vai mandar muito forte. Vai mandar muito forte. É mais 16. Nossa. Ai, é. Caramba. O Apoca me passou. É muito foda. Essa daqui é a que eu tilto total. Vamos voltar aqui, cara. Mentiroso, Deus. Deus, é mentiroso. Não, 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 não. Eu não acredito que eu... Aquina que eu ia em direto, velho. Eu não acredito, velho. Ai, velho. Cara, era meu sonho, velho. Era meu sonho aqui. Eu vou devagarzinho. Eu vou devagarzinho. Eu vou devagarzinho. Eu vou devagarzinho. Legal, legal. Duplo poke. Cadê o chifrudo? Aí, ó. Aí é o Milde, Apocão. Aí tem que ser o Milde. É o Milde total esse buraco. Eu fiz assim. Grudei e dá. Não tá sendo o Milde. Nossa, Apocão. Você vai correndo. Aí o Milde. Aí você foi o Milde. Aí você foi o Milde. Não, mas você não viu o que aconteceu. velho. Caralho, o síndico tá com 14 de novo, velho. O síndico... O síndico... Mano, é humildade, gente. Só alinha e dá, né? Eu acho que acabou as tacadas do síndico. Ele deve ter ficado apertando R, velho. Mano, nossa, cara. Que show que era pra eu ter feito em duas tacadas, velho. O bagulho fez... Nossa. Olha lá o síndico. Mais 16 de novo. Mais 16. Nossa, eu achei que é impossível. Esse é impossível. Mas esse é impossível. Não, não, não. Pia, esse é tipo impossível, impossível mesmo. Esse eu tinha feito. Outra vez a gente fez esse. Caramba, mano. É foda isso aqui, velho. Beleza. Opa. Consegui bem nesse, velho. Aqui é o que vai definir, velho. Aqui é o que vai definir. Esse aqui tem muita gente que tem muita dificuldade, velho. Olha. Caramba, pá. Eu fiz um milhão de tacadas. Foi pá, mano. É, esse daqui são seis tacadas, velho. Esse daqui é na calmola, tá ligado? Nossa, o Davi tá com os escorpião, tá com as aranhas. Que medo. Com os besouro. Olha o Davi. Nossa, o Davi tá onde começa o mapa ainda. Nossa. Ah, ele tá tentando ir direto lá de cima. Caramba, tem uma manhãzinha aqui, hein. Caramba. É, aí agora é tarde demais. Caramba, não tinha sacado. Tem uma manhã nervosa nesse mapa. Um trick novo todos os dias. Bem, esse mapa tem um trick nervoso, velho. Só três competidores estão abaixo do par. Não, velho. Caramba, aí. Pô, eu peguei o negócio. É o outro, velho. É o outro, não é possível. Beleza. Acho que aqui dá pra tentar ir direto. Direto pra vala. Ah, eu vou humildemente aí. Fazer aqui o... É, eu vou fazer o caminho lateral e fechar no par, tá ligado? Sem ficar se desiludindo. Sem ficar se desiludindo. Não, tem muita coisa diferente nesse mapa, velho. Tem caixas diferentes. Tem essa parada que fica em... Em movimento. Estados diferentes, né, velho? Existe... É advanced. Eu não sei como eu e você, Tigrão. A gente tá abaixo do par. A gente chegou aqui abaixo do par. A gente tá fazendo o circuito em menos tacadas do que é pra fazer. Eu, você e mais um, né, ó. Eu, você e o Bigorna. A gente tá no penúltimo buraco aí abaixo do par. O Bigorna sabe o que tá fazendo, viu, velho? Mano, eu vou sentar o sarrafo aqui. Tá. Beleza. Eu acho que a gente... Ah, e aqui... É, a gente vai sonhar. E? Parece seis. Me parece que tá legal, tá ligado? Parece seis, ó. Parece. Ah, e aí aqui eu trollei, velho. Nessa daqui eu trollei. Uma tacada a mais pro trolar. Trolei mais. Tem um... Tem um trick. Esse daqui tem um trick. É aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá ótimo. Tá ótimo. Duplo bogey. Caramba, velho. Que drama que eu me envolvi num duplo bogey, velho. Eu tava indo mó bem. Ó o Bigorna. Ó o Bigorna. O Bigorna, ele tá... Nossa! O síndico bateu no Bigorna. O síndico bateu no Bigorna. Bate mais nele, síndico. E acabou o tempo do Bigorna. Beleza. Beleza. É o coach. Mais dezesseis, Bigorna. Tá moscando, Bigorna. Grafite síndico. Hoje não, Bigorna. Hoje não. Não, não, não. Hoje não. Cara, esse é enchendo bem. Peraí. Vamos respirar que dá ainda. Beleza. Respirar que dá. Respirar que dá. Tá, peraí. É com o uso da pirâmide. A gente tem que usar a pirâmide. Agora que eu lembrei. Ai, caralho. Ai, caralho. Esse aqui é muito difícil, velho. Esse aqui é muito difícil. É todo mundo mais dezesseis, velho. Mano, da outra vez eu tinha conseguido esse, velho. Ah, estamos no oito. É só tentar me tomar mais dezesseis. F. É, menina, saiu. Eu mereci isso aqui, porra. Você venceu, Tigrão? Pela primeira vez? Eu tô trabalhando, não é de hoje. Chegou o meu momento. Tá aí, tem só um bonezinho lá dentro. Eu cheguei também. Cheguei, velho. Cheguei. Buscando um segundo lugar humilde. O trabalho foi recompensado. Chupa, Bigorna. O Bigorna tiltou, velho. Ele não esperava que o síndico ia acabar com o jogo dele. Olha aí, ó. E terminou abaixo, Tigrão. 80 e 85. Apocão em quinto lugar. O Bigorna ainda perdeu o pódio. O Bigorna saiu do pódio, velho. Nossa, qual o mapa? Ganhei um sombreiro de campeão, mano. Cara, o lobby tá bom. Vamos o mais simplesinho? A docilante. A docilante era a do também. Toma, Marreco. God síndico, hein, velho. O seu cisco, o cisco. Ele foi meu guardião. Ele tiltou o Bigorna na hora certa, mano. Caramba, que trabalho em equipe, velho. O Bigorna, ele vai ficar, velho. Vai ficar chateado por um bom tempo. Esse daqui, Apocão, você jogou a docilândia? É a humildade no seu maior estado de humildade. Sim, mano. Aqui foi a minha quase primeira vitória. Foi aqui, velho. Esse daqui, quem não é humilde, se machuca. É, esse mapa é uma lição mesmo. Olha o síndico, síndico, síndico. O síndico é bom, porque o síndico já vai ripar no primeiro buraco. E aí ele já vai virar nosso capanga. Nossa! Calma, síndico. Já nove tacadas, velho. Nove tacadas. Olha aí, beleza, hein, Fulcão. É, começo é sempre assim, velho. E depois começam as vergonhas. All in one! All in one! All in one! O pior que tem um roll in one mesmo. Eu fiz, porra! Tem um roll in one mesmo. Tu foi com força? Fui. Olha! Ó, o Portilho também veio numa espécie de roll in one. Mas em oito, né? Mas foi meio que em roll in one. Ô, Apocão. Apocão, ó, para. Eu vou te falar. Eu vou te dar o roll in one. Ó, esquerdola quase no final da barra. Meio que pela última faixa ali, ó. Ó, vai. Força. Ha! Fala D! Aí, ó. Cara, mas Apocão, beleza. Bora, síndico. Bora, síndico. D-Tier Galese! D-Tier Galese! D-Tier Galese! Aí, o síndico, ó, ficou a mesma dica. Teve a mãozinha também, Apocão. Porque com a mesma dica, ó, o síndico aí, ó. Falhando miseravelmente. O síndico tá com a mão pesada ainda. Eu só queria deixar claro aí. Claro que muitas histórias ainda estão por vir, apenas o começo. Mas a minha primeira vitória vem em Mônaco, hein? Museu não é brincadeira, viu? Eu não tomei nem mais de vocês em Mônaco, velho. Tem que respeitar. Ah, eu bati em alguém. Foi no Apocão, foi no Apocão. Eu bati no Apocão. Deixa eu pensar aqui. Um. Olha em um. Olha em um. Cara, o Bigorna é bom, né, velho? O Bigorna é bom, velho. Ele só foi injustiçado pelo sádico síndico, velho. Mas ele sentiu, velho. É. O Golfing Friends também é sobre o seu psicológico, velho. É, então. Cada dia que passa eu aprendo mais sobre isso, velho. As musiquinhas são pra não te irritarem, né? Pra você se acalmar. Pô, fiz um 3S humildemente. Estou me mantendo abaixo do par. F. Fiziquei. Mano, esses canudinhos não estão de brincadeira, né? Porque o jeito que eles se comportam é muito diferente. Deixa eu ir logo. Antes que o amargo do Bigorna tente me acelerar. Olha, 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 olha o síndico causando no Bigorna. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O síndico tirou mais uma tacada do Bigorna, velho. Ele não para, ele não para. Caramba, tinha um caminho desse daqui que o cara vem... Maestro, num gesto de humildade eu farei o que for necessário para a sua vitória, maestro. Você tá merecendo uma, maestro. O Davi e o síndico fizeram o rolimano. Ai, caralho. Ah, peraí. Ah, tem o cara... É o cara que dá bugada, hein? É o cara que dá bugada. Eu vou tentar, velho. Esse daqui eu vou tentar, rapaziada. Eu já tô meio cagado, ó. Quase que o síndico me leva para o buraco, velho. Bonito, né? Com estilo, com estilo, com estilo, com estilo, com estilo, com estilo, velho. Com estilo. Foi uma estética de rolimano, né? Caramba, velho. A briga tá boa, velho. Nossa. Por que que eu tô fazendo isso na minha vida? Eu acho que é mais... Aqui. Ai. Foi em um ano, mas foi eagle. Caramba. Agora eu peguei a manha de onde é, mais pra esquerda. Nossa, o síndico tentou atropelar. Calma, síndico. O síndico tá até agora, velho. Calma, síndico. Calma. Uma coisa é antijogo, é outra, velho. Ele tentou atropelar o bigorna de novo, velho. Mano, eu fiz um hole-in-one moral. Errei a primeira, fui de novo hole-in-one. É, então. Tem esse hole-in-one moral, velho. O Apocão, ele não tá falando nada, mas ele não tá bem, não, hein, Apocão. Tô bem, mano. Não tô tão ruim. Eu só não tô tão ruim, velho. Só que eu não sou vergonha, não. Eu não sou vergonha, não. Eu não sou vergonha, não. E aí? Caramba, os caras tão se batendo aqui, velho. É. Ô, Pedro, obrigado pelo subs de presente, viu, Pedro? Tamo junto, velho. Não tinha visto aí, mas muito obrigado. Putz, o par era três, velho. Tô começando a me chamar de, velho, de Zinedan e Michel aqui, velho. E não é nem porque eu sou careca, mano. Classudo, velho. Ah, duplo bug, velho. Muito obrigado, viu, o Elder, o Vinícius, o Dom Pedro, o John, o Igor, o Volte. Mara, aqui, mara, aqui tá o iniciozinho. Já vai começar as, tem as esteiras nesse mapa, velho. As esteiras é que o bug começa, velho. Nossa, esse mapa outra vez, eu me caguei todo na rosquinha, velho. Nossa, de novo. Tô no rolê de novo. Tô no, fui pro mesmo rolê que eu buguei a outra vez. Vou tentar passar por baixo. Acabou, acabou. Aqui acabou pra gente. Porra, velho. Aqui acabou pra mim. Ah, cara, é brincadeira esse jogo. Por fora, apocão. Por fora, apocão. Por fora, apocão. Porra, eu vou na humildade, velho. Eu vou na humildade e eu serei recompensado. Eu não vou ficar nesse sonho aí do apocão, não, velho. Já tá aí, ó. Ali, esse sonho ali, ele... O apocão, ele vai ficar nesse rolê, ele deve estar lá até agora. Você conseguiu, apocão? Ih, consegui. Essa rosquinha aí da outra vez, esse é um buraco que eu tinha... Eu perdi nesse buraco, meu jogo. Ué. Aí, ó. Ó, ó como a gente vem, ó. Ó como a gente vem. Ó como a gente vai. Ó como a gente vai. Ó como a gente vai. Nossa, velho. Caramba. Vergonha! Acertei dois! Vergonha! Que beleza, cara! Ai, em três, em três. Buddy. Foi um NT, velho. Foi um NT. Ó, tá tendo clipe aí, Gal, que naquela que eu ganhei, você tava tramando contra mim, viu, mano? Não tava nada, velho. Não tava nada. Os caras tá tendo clipe, mano. Nada, nada, velho. Não, não teve. Não teve trama nenhuma, velho. Se eu tivesse tramado, tinha rodado, velho. Eu mandou ponto sem nó. A hora que o tramato vai saber. Cara, eu acho que se eu bater aqui, vai. Não vai nada, velho. Tudo bem, tudo bem. A finaleira, né, desses buracos tem ajudinha, né? Tem ajudinha, tem o chorinho, ó. Esses buracos aqui, tem vários que é suave. Três, dois. Cara, eu vou aqui. Vou aqui. E aí eu fui abençoado. Desabençoado. Ah, que abenço, velho. Vou esperar alguém bater em mim. Nossa, pô. Isso é duro demais, né, velho? Humilde, bigorna. Humilde, bigorna. Burby! Eu caí aí, tigrão. E eu esperei e o bigorna bateu em mim sem querer e me derrubou, velho. Eu fiz seis tacadas isso aqui. Eu quis fazer em uma, velho. Eu animei demais, velho. Olha aí, então. Olha o síndico só piscando. Olha aí. Esse funil engana. Esse funil sempre faz isso. Esse funil, ele engana, velho. Eu voltei, eu voltei. Nossa, velho. O senhor 15 grudou em mim, né? Essa é a minha ramelada, velho. Nossa, essa daqui da outra vez, eu tive um problemão nesse daqui, velho. Nossa, eu tive um problemácio nesse daqui, velho. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, boga. Tá ótimo. Caramba, o síndico é horroroso, velho. Olha o síndico. Ele não tá treinando em off, velho. O síndico não tá treinando em off, velho. Nossa. Olha. Nossa, velho. Vai por pouco, mano. Tô chegando. Eu tô chegando. Caramba, o senhor 15, ele colou, ele tá igual. Eu tava bem, o senhor 15 grudou em mim, mano. Cara, eu vou tentar. Ah, fala da tabelinha dele. Parzinha, velho. Parzinha, parzinha. Cara, nesse buraco aqui, a outra vez, foi o que o Apocão tiltou nesse buraco. Ué, o Apocão saiu? Já fiz, pô. Tá indo bem, Apocão. É, então. Esse foi o que eu tiltei mesmo, que eu ficava de um lado pro outro, velho. Caramba, velho. A briga está assídua. É, filho. Ah, meu deusinho. Meu deusinho do céu, cara. Agora eu vou pegar um que não vai ir, você vai ver. Ei. Aí. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Tá aí, ó. Tá aí. Quem não arrisca, não petisca, né? Tá aí. Que beleza, hein, Apocão. Caralho, fiz uma jogada tensa aqui, viu? Fiz uma jogada tensa. Olha, olha o Tigrão. Tigrão, você ia cair lá, não ia? Ué. O senhor 15 é mala, mano. Tigrão, você estava certo. Tu ia e bem. Não, é o do meio, velho. É o do meio. Não é o da esquerda, o TV serve. Você bateu e você tinha caído num que descia lá e você ficou... Tchutei, 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 tchutei. Nossa. Nossa, tchutei, tchutei, tchutei. Nossa. É sobre psicológico esse jogo, lembra disso. Nossa, velho. Calma, matei, matei, matei. Vou ficar calmo, fica calmo. Nossa. Calma que dá, calma que dá. Calma que dá, porra. Conseguiu. Caramba. 12 tacadas, matamos aí. Mas não é 16, 12 não é 16. Caralho, mano. Nossa, fudiu o rolê, mano. O rolê-o. O rolê-o, Galvês. Tinha o rolê-o aqui, viu? Tinha, tinha o rolê-o, velho. Nossa, o bigorna vai me fudendo. O bigorna vai me fudendo. Nossa, o bigorna tava atrás de mim, mano. É, só olhando, né? O bigorna tava só olhando, velho. O bigorna é big brain, mano. Caramba, velho. Tô empatado com o Sr. 15, o tigrão na voz. Ah, esse aqui é aquele tiltante. Esse aqui é aquele mais conhecido como vergonha. Não, não. Faz comigo, não. Não, faz comigo, não. Faz comigo, não. Faz comigo, não. Mas já peguei a mãozinha aqui. Beleza. Gira, gira, gira. Uma cima. Uma cima. Que vendeu, ó. Quem sabe, sabe. Esse daqui, quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Nossa, o Sr. 15 tá mal. O Sr. 15 sentiu. O Sr. 15 sentiu. O Sr. 15 sentiu. Seis tacadas pra ele. Pô, eu peguei doze ali. Eita! Nossa, mano. E temos um novo líder. O Davi veio na bota. Cara, eu vou tentar aqui, velho. Vou tentar no toquinho aqui, ó. Ai, velho. É, beleza. Não vou brigar com a ciência. Aí, ó. Aí. 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 Uh! Parecia que eu tinha mamado. Quem parece que mama, não mama. E quem não parece, mama. Aí, ó. Quem parece que mama? Quem parece que mama, não mama. Quem não parece que mama? Nossa, o Tigrão tá na expectativa aí. Tá só na espera da empurrada. Tigrão tá procurando contato. Contato não vem. Cuidado com o contato. Dá o contato nele, síndico. Dá o contato. Não, 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 não. Tigrão tá ali, fiscando. Procurando contato. Olha o portilho. Já ficou com medo do portilho, né? Caralho. Duplo boge. Cara, tem um tubinho ali, mano. É, tem um tubinho. Era isso que eu tava vendo agora. Caralho, é o último buraco. Eu tenho três tacadas de vantagem. Ah, eu vou na tora. Opa. Opa, parece que a gente tá avançando. Parece que a gente tá avançando. Parece que a gente tá avançando. Fizemos progresso. Legal, legal. Com certeza é bater no negócio vermelho. Com certeza. Legal. Esse é o movimento. Nossa, velho. Esse mapa da outra vez, eu não terminei esse mapa. Eu fiquei tomando bolada até umas horas. Olha lá. Olha lá. Eu tava na última. Na última bolada eu repei. Nossa. Mano do céu, eu ia parar lá na frente. Eu também, Apocão. Na última bolada eu repei. Beleza. Pintou o campeão. 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 Mano, eu choquei essa, velho. Na de 12, velho. Toma a bolada. Ah, não, velho. Toma a bolada. Eu choquei essa linha aqui. Toma a bolada. O gold do golpe. Olha. Calma, Apocão. E toma a bolada, Apocão. Eu falo. Esse buraco aqui é tenso, Apocão. Da outra vez eu não completei ele. Daí do lugar onde você tá, Apocão. Você vai perdendo força e você sobra com a bola na cara. Ó, ó lá. Vai terminar com a... Olha ele. Vergonha. Vergonha. Olha aí, ó. Porra, consegui, velho. Tigrão em terceiro. Pô, tem... Agora tem 17 minutos. Não dá, né? É, agora é GG, velho. GG. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Valeu, valeu.